Essa questão de biologia, da prova do ENEM 2014, prova de ciências da natureza, é uma questão que se você sabe o conteúdo, a gente vai fazer um breve resuminho aqui, você resolve ela fácil, tá? É aquelas questões que você tem que saber que se você colocar o soro anti-A em presença do sangue A, ele aglutina. O soro anti-B aglutina em presença do sangue B, se colocar o soro anti-A no sangue B, não acontece nada. Aí você interpretava a tabela e a pergunta que ele fazia era quantos litros havia de sangue do tipo A. Era só ir ali e ver qual é na tabela que aglutinou em A e marcar e tal. Vamos dar uma olhada na questão e ver como a gente poderia resolver ela, caso a gente não soubesse esse conteúdo, com a aplicação de raciocínio lógico. Dá uma olhada pra mim. Ele diz ali que num hospital havia 5 lotes de bolsas de sangue, 1, 2, 3, 4 e 5, e que a funcionária não sabia qual sangue tinha em cada uma, então ela resolveu aplicar soro anti-A e soro anti-B em todos pra dar os resultados do quadro que tá aparecendo agora na tela. Então sangues 1, 2, 3, 4 e 5, quantos litros tem de cada um e o que aconteceu com cada soro, né? Se aglutinou ou não aglutinou. A pergunta a gente já sabe vai ser quantos litros de sangue eram do grupo A. O que eu quero tentar mostrar pra vocês é que tem duas alternativas ali, duas opções de sangue que caem fora de cara, que não tem como ser por causa dos resultados do teste. Vamos ver se você vê o que eu tô falando. Olha na tela aí. Se você olhar o sangue 3 e o sangue 4, você vai ver que o resultado pra aplicação de soro anti-A e soro anti-B nesses dois sangues deu exatamente a mesma coisa. O soro anti-A e o B aglutinaram na presença do sangue 3 e na presença do sangue 4 nenhum aglutinou. Você vai concordar comigo, logicamente falando, pensando em raciocínio lógico, né? Se você não sabe quando que o soro anti-A e o anti-B aglutinam, se você colocou soro anti-A num determinado sangue, aconteceu uma coisa. E botou o soro anti-B, aconteceu a mesma coisa? É porque esse sangue não é nem do tipo A, nem do tipo B. Ele deve ser um sangue do tipo AB ou então do tipo O. Concorda comigo? Sabendo disso e vendo que o resultado é o mesmo, a gente já elimina duas alternativas. Cortou fora a opção de ser o sangue 3 com 30 litros e cortou fora a opção de ser o sangue 4 com 15 litros, que corresponde pra gente a alternativa A, 15 litros, e a alternativa C, 30 litros. Das alternativas que restaram, a gente vai ver que sobrou então 25 litros, que é a opção letra B, 33 litros a opção D e 55 litros a opção E. Vamos ver o que é isso em termos de sangue, olhando pra tabela, né? A letra B corresponde ao sangue do tipo 2. Se só ele for do tipo A, é uma possibilidade. A letra D corresponde a 33 litros, que é o sangue do tipo 5. Mas olha o que acontece agora, que curioso. A gente tem que o sangue não aglutina em presença do anti-A e aglutina em presença do B, que é exatamente o mesmo resultado do sangue 1. Acompanha comigo aí na tabela. O sangue 1 e o sangue 5 são o mesmo. Então você vai concordar comigo que se esse sangue for do tipo A, a resposta só pode ser 55 litros. Não tem como ser apenas 33 litros de sangue do mesmo tipo, porque o sangue 1 é igual. Se 1 e 5 são sangues iguais, a resposta não pode ser nem só 33, nem só 22. Ou é 55, ou é outro tipo de sangue. Com isso, olhando para as alternativas, a gente fica com apenas duas opções. Ou são 25 litros, que é o sangue correspondente ao tipo 2, ou são 55 litros, que é o correspondente ao somatório do sangue 1 com o sangue 5. Viu o que a gente fala para você? Pode ser que não dê para resolver a questão de ciências da natureza só com aplicação de interpretação, mas a gente consegue eliminar três alternativas. O que vai fazer com que, na pior das hipóteses, você acerte no chute, tenha mais possibilidade, ou vai melhorar a coerência do seu desempenho, o que para o Enem é algo fantástico de ser feito. Então a gente tem que o gabarito é a letra B, o sangue é do tipo 2, mas a gente consegue eliminar três alternativas exclusivamente com aplicação de raciocínio lógico.